São 10 anos de Porto da Barra, parabéns pelo empreendimento que estamos aqui, parabéns pelo Bar do Mangue, também fazemos 10 anos juntos, então eu vou fazer aqui uma pequena apresentação de homenagem ao Bar do Mangue, faz 10 anos e também ao Porto da Barra, que é um lugar maravilhoso para todo mundo que vive por aqui.